Você vai curtir Natanzinho ao vivo, vamos para o show! E aí? As que representam lendas surpreendentes No crepitar das lavaredas, uma energia indomável aguarda para se libertar As chamas dançam em uma sinfonia a dente Preparando o terreno para algo que está prestes a acontecer Sob os olhados intensos do fogo Um ser impulsivo e sem limites Aguarda para incendiar o palco Alguém aqui tem medo de fogo? Alguém aqui tem medo de fogo? Alguém aqui tem medo de fogo? Flávio! 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 Clear! A CIDADE NO BRASIL 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 Tô lá me manda a mala, mas eu tô chorando Chora que eu tô chorando Aí, eu te quero, te amo pra morrer Eu vou sentir saudades, mas tenho ainda despedido Faz tempo que a gente não agitou Eu nunca senti o caminho Faça mudar pra gostar Eu tô indo só, gente Faz tempo que a gente não agitou E a gente não agitou Do seu corpo chorando Vinha atrás dos seus frágios E a gente se vê de velado Velado, velado Mas eu sempre Eu sempre volto Eu sempre volto E quando vejo de velado Do seu corpo chorando Do seu corpo chorando Minhas mãos nos teus cachos E a gente se vê de velado Vai velado, velado E eu sempre volto Eu sempre volto E eu também não agitou Um monte de velado Que caminhão Que voam né E eu sempre volto Eu sempre volto A gente não vai fazer eu não sou um exemplo pra ninguém sem esperar do que? sem esperar do que? e como que você é um princípio cantado no ponto de fadas se tu foi fazer ainda tens e eu então não vem quem tá feliz é bem no céu acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma e tu me julgou era gostoso mas você se apaixonou era gostoso mas você se apaixonou acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma toma era gostoso mas você se apaixonou era gostoso mas você se apaixonou apaixonou, apaixonou, apaixonou apaixonou me julgou é amado e eu danci eu não sou um exemplo pra ninguém sem esperar do que? sem esperar do que? mas como que você a sua princesa o ponto de fadas se tu foi fazer o Natanzinho e os seus cabelos vermelhos então não vem então não vem eu sou dele fortaleza eu falava acho que a nossa comunicação falhou era gostoso mas você se apaixonou era gostoso mas você se apaixonou acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma 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 era gostoso mas você se apaixonou era gostoso mas você se apaixonou se apaixonou por Natanzinho apaixonou, 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 apaixonou é amado e o Natanzinho falou aos cachaceiros que tão bebendo por Natanzinho eita fumaça do caralho Os seus pais não me aceitam atrasar Já que eu não posso te negoçar Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e abraçar Você não me amador, nunca se importou A partir de hoje não nasceu, nunca acabou Já tudo deu pra mim, hoje eu vou meter Não importa a medida, eu não vou faltar Para me escutar, sua vida eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, ainda solteiro Chama a mocinha pra cima Vem cá na balada 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 Boa noite, Fortaleza! Que festa linda, que coisa linda, que noite maravilhosa. Hoje eu vim cheio de fogo pra dar pra vocês, vida. Tem alguém que tem um amigo corno hoje no Fantas? Dá um gritinho aí. Cadê elas que tem uma amiga rapariga hoje à noite aí? Se tem corno e rapariga, então eu tenho certeza que hoje a festa vai ser boa, meu amigo. Tá bom? Vou cantar uma música agora. Antes, queria agradecer a Chão de Avião por essa honra de estar aqui, toda acochadinha. Minha bunda cresceu demais. Essa parte de baixo eu não sei como é que tá aguentando, mas vai dar certo. Que noite especial, Fortaleza! Obrigado por abraçar tanto o Natazinho, por essa energia linda, tá? Eu fui escolhido pra ser o fogo, não sei porquê, mas essa foi nossa abertura. Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo arriscado. Talvez alguém puder morrer, talvez alguém não, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou tirar essa roupa. Posso ficar só de cueca aqui? O outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã. Vai, 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 vai. Um love gostosinho, um zafadinho, vai até de manhã. Solta o love gostosinho que eu vou tirando minha roupa devagarinho. Na natazinho que eu vou tirando minha roupa devagarinho. E a gente vai te dar um nove Que é fã, é gostosinho, safadinho Vai até de manhã Vai! O ventinho, o papinho, o papão Vai até de manhã Um nove gostosinho, o safadinho Vai até de manhã Do ventinho, o papinho, o papão Vai até de manhã Vai, mas sempre volta Meu quadro é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinho Vai! Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Felipe, amor Pra que tu fonge de mim Pra que com que eu te esqueci Pra ser sempre assim É me amar, mas eu sou de você Vou voltar pra mim, vou casar Vou dar pra você Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho É gostosinho, o safadinho Vai até de manhã Vou te pedir um papinho Batando vai Até de manhã Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Vai até de manhã Oi, Wagner Vou te pedir um papinho Batando vai Até de manhã É o Natanzinho É o Natanzinho Vocês Vamos lá, Gritinho de Fortaleza. Quem pensou que eu só tinha o coração coral e nada? Chega no pojo amor de nós dois, não vou valer a pena. E eu digo... Matinho, eu tô em Fortaleza, eu tô em casa. E a galera? Se você não tem uma incerteza, eu não tenho nem a dúvida mais. Mais a lenda, meu filho. Vou segurar na minha mão e esquecer. Vai parar tudo! Eu quero Fortaleza e chamar! Eu vou sofrer! Sabre não, rapariga velha! Eu te sinto, eu vou te fazer muito feliz. Vamos, você me faz. E é que mais, meu amor, eu nunca mais me extrair. É o Natanzinho, Natanzinho, é o Natanzinho. É o Natanzinho, já. Deixa o Natal, já tá pronto, já. Sim Segura na minha mão Fazer o passado Fortaleza Vou nunca Vou sofrer, nem tu vai Vou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você Fica nunca mais Eu vou sofrer, nem tu vai Vou nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você vai Vou nunca mais Eu Natanzinho 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 e chave avião Quem gostou dá o gritinho aí pro Natanzinho Para as morenas gostosas a noite É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão Você pode apertar Eu faço tudo o que tiver que fazer Vou pra amar Vou pra amar você Fortaleza Então feliz Fortaleza Grande senhora Que maneira Vê como eu tô Você não se entenda Pelo amor de Deus Grande senhora Que maneira Vê como eu tô Você não se entenda Pelo amor de Deus Grita de força Do seu amor Valeu O gritinho das morenas Da ida em Fortaleza É isso que eu vou sempre Toda vez que eu ouvi as suas fotos Vou ver se toda vez que eu tô soltando assim Eu volto, mas eu não vou lá Eu volto atrás da minha decisão Ou você pode até também, mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Não pode ter bola pra amar você Pra eu amar você E olha que maneira, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, seu amor Me traz de volta, seu amor Olha que maneira, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, seu amor Me traz de volta, seu amor Olha que maneira, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, seu amor Me traz de volta, seu amor É o Natanzinho É o Natanzinho As vezes, você não sabe o que é amor Depois que a voz Depois que a voz alterou Uma pessoa que quer se aventurar Olha que maneira, vê como eu tô Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Oh, 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 oh Eu sou Você me embora Você me embora e o outro comer Se joga no meio Passa no meio, joga Um grita, me esquece O outro sussurro Pensa direito E sabe o que eu falei Não, não Você que já perdeu a pessoa com paixão Tira Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra falar E voltar a falar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Olha a cachaça, hein Na boca, vai na boca, na boca É isso Você não é cachaçero? Cuidado Estou doente Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não acha o nada Assim Alguém já sofreu de amor Eita roupa pesada da miséria É, Bruno É, Bruno Queria dizer Que eu ganhei as duas primeiras calcinhas da noite, meu amor Uma veio Uma veio enlaçada na outra A vermelha é a cor da paixão E a preta é a cor de quê? Hã? Tem um tigrinho na frente Olha ela aí Fala o nome dela ou não Tem uma caixinha aqui, ó Natanzinho Deixa eu ser seu love gostosinho Que com você eu vou até de manhã Savada A outra é assim Natanzinho Ai, vida Não sou um picolé Mas eu queria que você me chupasse inteira Cheira ou não cheira? Cheira ou não cheira? Omo Comfort Tá com cheiro isso aqui, ó? Tá com cheiro? Omo Comfort Tá com cheiro? É Hoje é putaria com o Natanzinho Eu não quero nem saber, tá? Foi embora a ética Você que teve um ex Manda esse aí pra casa do caralho Que o Natanzinho vai botar a música Agora pra você beber Salta aí, vai, Max Miliano O nome dele é Vitinho do Pouco É o Natanzinho Fica o cabelo Postou a mão do coxinho Meu Deus, pra quem eu fui Doas da salgim E uma mão ali Tocando em você Como assim? Você já também Já dualizou Na sua cama tem Outro prazer Amor Já que superou Me faz um favor O pataleiro Me ajuda a te esquecer Para eu não sofrer mais uma vez É que a porrada minha saudade Existe em você Me ajuda a te esquecer Aposta pra eu ver É que a porrada minha saudade Existe em você Bloqueia o seu rei Para eu não sofrer mais uma vez Ou vai me ajudar a te esquecer É o Natanzinho O Natanzinho Ó, não, pois Tô, volta o coxinho E te esquecer Meu Deus, só que eu fui Doas da salgim Eu Natanzinho ali Passando a mãozinha E você É o Natanzinho Ó, mas sim Você já também Já dualizou Na sua cama tem Outro prazer Amor Já que superou Me faz um favor Chega Me ajuda a te esquecer Não posso pra eu ver É que a porrada minha saudade Existe em você Me ajuda a te esquecer Não posso pra eu ver É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade Existe em você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Ó, vai, me ajuda Ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Ei, ei Ei, ei Isso é o Natanzinho Vou não fazer O que tá acontecendo Amor Não tô te conhecendo Ei E de repente Tudo mudou Parece que esqueceu Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E se no momento Precisa pensar Mas quando você passar De maldaraço Esse tempo Que perdi Puta que pariu Eu não sei como o coração Vai, aguenta, porra Olha aqui só de imaginar E tem outro Algo para o meu Puta que pariu Algo para o meu Eu não consigo Não acredita não Beijo a ver E só na Tanzinho Ó, curina aí Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E se no momento Precisa pensar Passando você passar Passando você passar De maldaraço Esse tempo Que perdi Puta que pariu Eu não sei como o coração A manhã também será E só de imaginar Que tem ó O Harry Potter Puta que pariu 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 Com ela ou sem ela O que passou O que passou Não é porque a gente Não deu certo Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não capha Puta que pariu Puta que pariu Pastor Fugiu da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namor Pode ficar com as suas aparidas Tô decidido a seguir em pé O que passa sempre a previsar Não é porque a gente não descer Que vai dar Acredita que eu vou te esquecer Já é meio... Só pra ser, só pra ler, só pra ler Sei que no final fica bem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, você Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com o Natanzinho Com você, você Com você, você Sei que no final fica bem com o Natanzinho Com você, você Com o que brilho, eu vou beijar, eu vou além Com você, você Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu posso ser feliz aqui também Com o Natanzinho Com você Com o Natanzinho 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 Eu tô em casa Com o Natanzinho Com o Natanzinho Com o Natanzinho Nosso amor chegou Acabou comigo, rapariga Não, eu não consigo acreditar Barretinho E você também usou Família dor demais Não me amou, comeu Pelo que eu quero, rapaz Isso é tipo um fator Virando a caixa, volta atrás Pra cheirar e sofrer com você Não te quero E me beijando assim Não me disse que era o fim É hora de ser Agora Fortaleza Canta com o Natasinho falando de amor Vira lá Tô falando de amor Tô falando de amor Tô no Fantasinho Tô no Fantasinho É hora do Fantasinho É hora do Fantasinho Ele é o Santana Bota o gozinho vermelho Filho, pra nós Vai, tá no seu, hein? Vai Você que tá solteiro em Fortaleza Você que vai amanhecer Não falta assim Não falta assim E aí, e aí, e aí, bebê? E aí, bebê? E aí, bebê? O que me leva pra onde? Depois desse E aí, bebê? E aí, bebê? O que me leva pra onde? Sabe o meu bolsinho Vermelho Todo rebaixado Topado de sol É móvel disfarçar Amor É a gente fazer amor E o banco fazer É a gente fazer amor E o banco fazer É a gente fazer amor E o banco fazer Tá na casinha Fazendo amor E o banco Tá na casinha Na santa E aí, e aí, bebê? E aí, e aí? O que me leva pra onde? Vai Ó, tu vai me levar pra onde? Sabe o meu bolsinho Vermelho Todo rebaixado E a gás Topado de sol Ei, GG É móvel disfarçado Você vai comigo? Ó É a gente fazer amor E o banco fazer Ei, 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 ei E a garaja Só será Morrigo na prazeira Ei, 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 ei Oh A gente fazendo amor, eu pago fazendo reggae A gente fazendo amor, eu pago fazendo reggae Fazer sucesso Natazinho, Rafinha RSQ e MC Pedrinho, bota Natazinho O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo Me enxergo que esse bobo vou te amassar dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo Me enxergo que esse bobo vou te amassar dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo O que é os que senta pra mim, é lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do corpo Eles gostam da putaria, né? Alô, Fortaleza. Quem tá gostando do Natazinho, dá um gritinho aí. Agora, eu tenho uma nova música aí, né? Tenho uma música nova aí. Pra quem tá gostando da minha bunda, eu vou logo avisando que não é minha, tá? Isso é um preenchimento que eu tô usando aqui na roupa. Eu sou menos gostoso um pouquinho. Agora, dá um tom pra mim aí, guitarrinha, vai. Aumenta um pouquinho a guitarrinha aqui, vai. Senosalda. Ousado. Só quem tá feliz, Fortaleza, eu vou fazer um vídeo agora pro meu Instagram. É claro que eu tô em casa, tem que fazer um vídeo bonito. Vem lá pra cá, vem lá pra cá. Joga a mãozinha pra cima, por gentileza, quem tá feliz aí. Quem tá feliz, joga a mãozinha. Tchau. Na palma da mão. Tchau. 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 Natanzinho e Avena Vieira Solta a graféria, vai Você Hoje não é Mais A saudade Que tirava Minha paz Não adianta Apelar Sair passando Parra e beijo não vai mais Me machucar Você pide o tempo Pra pensar e eu pide o tempo Pra voltar e nesse tempo Alguém chegou chegando Coitado Me amado A nota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Eu não vou ligar A nota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Eu não vou ligar Posso começar com a putaria ou não? Quem veio pra putaria dá um gritinho aí Antes de começar a putaria Eu tenho que cantar essa música linda demais Vem no meu DVD, no meu CD Eu não posso deixar de cantar, né? Marcos Miliano O nome dessa canção é Ressentimento Coloca aí pra nós, vai Ensinando pra galera Música nova, nadazinho Pode ir? Ou não? Eita, Samuel Te amo Mas ainda Aguado É sentimento E uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima E essa lágrima Eu não vou derramar Se você não fosse de lua Se tivesse na lágrima A vergonha na vara A gente até Tentava Mas Você vive numa vida maluca Tu até sabe amar Tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu Tô dando adeus Diz o que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Tô dando adeus Tô dando adeus Tô dando adeus Música Mas se ela falar que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou voltar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou voltar Só criou seu dano, joga pra cima Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Eu te aguardo o serviço, querendo mim, eu vou lá Para que eu fui na sua casa E vai negociar, eu te aguardo o seu dano Joga a mãozinha, joga a mãozinha Eu te aguardo o serviço, querendo mim, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Eu na brancinho, eu na brancinho Tô falando de amor Ai, ai, ai Mas era para que eu não peste, eu gosto A minha vida é putaria Ela fala que não presta, eu gosto da cachorra A minha vida é putaria, eu não vou voltar Só criou seu dano, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Vai prazer Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Porra nenhuma montazona, eu vou lá Lá na Brasil, vai fechou, não dá prazer Primesseps, a melhor do Brasil É o salão de bobeza no nosso carro, não é fechou Quem gostou dá um grindinho aí O teto tá ruim, o teto tá ruim, o teto tá ruim Joga a nozinha, pra cima, vai pra cima Joga a nozinha, pra cima, vai pra cima O teto tá ruim, o teto tá ruim, o teto tá ruim O teto tá ruim, o teto tá ruim Olha, sai, pula balada, já tá cogida e boa Tudo a viagem, mas me percha na barra boa O teto tá ruim, pareceu um avô Já mexeu em avião, mas naquela sarradinha É chodo na trânsita, tá todo mundo louco É cachoteiro, tá bebendo de gareta Meia noite eu subi, os fulhos tá comendo Meia noite eu subi, o couro tá comendo Já não sou tanto comendo Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Eu tô catucando, ela gemendo Batu que ela, eu tô catucando e ela Ela é brasileira, ela é brasileira E eu fudendo, fudendo Ela é brasileira, que sabe safado É cachorro Essa aqui foi do São João, mas ainda combina com nós aqui, Max Viliano Solta aí, vai meu filho L0 ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, nasce logo Pogueira, borra com pagode, dominando o coração Cheguei com natas e olha o sapinho L0 ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, nasce logo Pogueira, borra com pagode, dominando o coração Eu tô em Fortaleza, Carolina Carolina Oh, Carolina, lá que vai, vai Oh, Carolina Oh, Carolina 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 Vai, vai, vai Mas, L0 ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, nasce logo Pogueira, borra com pagode, dominando o coração Cheguei com natas e olha o sapinho, nasce logo Cheguei com natas e olha a novinha voz L0 ano inteiro pra chegar no São João Cuidado, pitando o coração E olha o nicho, rootedäng nasce so CRA BeZuRE A Novinha Voz Mas, L0 ano inteiro pra chegar no São João 4, na風 São João Arra roths coaching, Startup E o sexto de dia ima O tempo é pouco, já já tem aí Jorge Matheus, não é isso? Quem é fã de Jorge Matheus, dá um gritinho aí. Quem é fã de avião, dá um gritinho aí. É amigo, hoje a noite é longa, a gente tá aqui só pra dar um brilhozinho a mais, mas as estrelas vêm aí, tá? Queria cantar mais pra você, amanheceu o dia como sempre amanhece, mas o tempo é corrido e eu vou ficar aqui pra assistir o Jô dos Homens depois do nosso comandante, né? Com vocês, tá? Mas Natanzinho não pode deixar de sair daqui sem atualizar, né? Atualiza aí, vai meu filho, pra nós, sempre na frente, naquele jeitinho. Então, gostosinho, ó. Se eu te perder é pra ter quem contar Quem sabe eu te confio lá em Salvador Ou carnaval quando você for lá Se for pra ser, acho que demorou Minha nada é boa, boa, tanto no meu lar Meu coração é meu, é herói Na viajada é de passar por lá Na viajada é só sendo meu filoso É um brilhozinho, muito doce e amoroso Um bom moço, estudioso, aprecioso, marajoso Papaiheiro, verdadeiro, escudeiro, sem exerce, fica assim, tá perigoso Faz amor É um brilhozinho, muito doce e amoroso Seu coração é meu, é herói Pra viajar tem que passar por lá Com a paz e pode ser, acho que demorou O nome dele é Chapinha do Ouro, tá aí, meu patrão O nome dele é Chapinha do Ouro, tá aí, meu patrão Você é foda de verdade, cadê o Ouro? Bota aí, vai pra nós Vai, Natanzinha Tralha de boné pra frente de pistola Na sentença Que foi toda saliente Com bandido de postura Na tentação vai dar E o meu gostoso Que eu busquei nem quem comeu Seu santo vai queimar Olha a batiboné pra frente de pistola Eu fico toda saliente Vão partindo De postura Olha aí, caiu o garçom das estrelas, meu patrão Tá arrumado, viu, meu filho? Bathurst Calma lá devagar Relaxa com você Bota a porta quando eu pedir Vai be far Calma lárem pra não bater Relaxa com você Bota pra não bater Vais cheio Calma lá自己 Calma lá tepu Relaxa com você Sentindo pó Calma lá Apresentando os meninos Trio, Felipe Amorim Caleb o Capitão e Caio DJ Bota aí meu filho Pedida no Vale da pura maldade Mãe dela nem sonha Mãe dela nem sonha A filha é bandida E passa a canagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega Joga tudo em cima Fortaleza Na rapinha quer sentar O coração O coração da droga Felicinha, mulher Pelo dia E pra Se é isso que é Mas é Ela pega a julguia da rapa Na hora que ela quer Vai, safa o safa Na hora que ela quer Troca o tropete Fortaleza Eita porra Eita Eita O coração da O coração da Um gritinho aí pro Natanzinho Alô, Fortaleza Muito obrigado por essa Eu conheci o americano lá na barra Eu conheci o americano lá na barra Ela falava comigo Ela não entendia Entendia Ela não entendia Ela não entendia Eu conheci o americano lá na barra 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 Quem gostou, dá um gritinho aí pro Natanzinho, Fortaleza Muito obrigado por essa noite especial Que Deus abençoe vocês Obrigado pela receptividade Até a próxima Quem gostou do Natanzinho Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Já, 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 já Dá um gritinho aí pro Natanzinho, Fortaleza Muito obrigado, cheguei no coração E Deus abençoe vocês Olha a fortaleza